Eu quero meditar com vocês, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, abre aí a sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 16, a gente vai ler o verso 16, depois os versículos 19 a 21, a Palavra de Deus vai nos dizer assim, vou estar lendo na versão da Nova Almeida atualizada, diz assim, unja também Jeú, filho de Nince, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Elias saiu dali, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a décima segunda junta, Elias passou por ele, e lançou o seu manto sobre ele, e então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu os seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você sabe o que fiz com você. E Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois, e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, e então se levantou, seguiu Elias, e o servia. Pai querido, nesta manhã, quando te adoramos, por tantas coisas maravilhosas, que o Senhor já tem feito, pelas maneiras tão graciosas, como a tua palavra, fala ao nosso coração, lá no íntimo do nosso ser, às vezes nos lugares mais estranhos, quando a gente está caminhando, quando a gente está em casa, ou quando estamos no templo, que agora o Senhor fale conosco, que o Senhor toque a nossa alma, e que o Senhor aplique a verdade da tua palavra ao nosso coração, é aquilo que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. O chamado de Eliseu como profeta, ele vai se dar num momento muito importante da vida de Elias, se você ler o começo do capítulo 19, o tema do capítulo 19, é um homem deprimido, um profeta de Deus, como Elias, ele entra em depressão, ele fica triste, ele tem uma grande vitória, os 400 profetas de Braal são destituídos, milagre acontece, desce fogo do céu, sobre o altar de Deus, diante de todo o povo, e o povo vendo o milagre, diz, Deus existe de verdade, o Deus Jeová é o único Deus, e abandona a Braal, mas, quando ele está achando que está tudo indo muito bem, ele recebe um bilhetinho, de Jezabel, dizendo assim, você pensa que acabou? Eu estou aqui, e eu vou matar você, você pensa que é vitorioso? E eu não sei exatamente o que Elias pensou, porque a Bíblia não conta essa história para a gente, mas a Bíblia diz que ele desanima, e ele vai embora, e ele fica na beira de um riacho, no meio de uma seca, então eram poucos os riachos, poucos os lugares que ainda havia água, naquela região, e ele fica ali, naquela região onde tem um pouco de água, e ele está desejando morrer, apesar de estar na beira da água, ele não quer beber, nem comer, ele está em depressão, e aí, Deus manda um anjo, Deus manda animais, para servi-lo, mas ele não percebe nem os milagres de Deus, eu não sei se você já ficou tão triste, tão triste, que você não percebe nem os milagres de Deus, na sua vida, e aí, tem uma hora que o anjo vai, e diz para ele, olha, o que você está fazendo aqui, levanta, vai acabar a água, acaba a água, vai embora, segue, come isso que eu estou te dando, e ele caminha, e faz um jejum forçado, e ele encontra o monte Oreb, e se esconde no monte Oreb, e diz, bom, agora acabou, eu não vou sair dessa caverna, e Deus outra vez se revela, de muitas maneiras, mas ele não consegue perceber Deus em nada, até que a voz do Espírito, chega no seu coração, e diz, olha, você pensa que acabou? Não acabou, eu tenho mais algumas missões para você, quero que você se levante, e cumpra essas missões, e quero dizer para você, você não é o único, tem mais de sete mil, que você não está vendo, mas que são meus servos, e também fazem parte dessa missão, e aí, Elias se levanta, para cumprir as missões, que Deus dá para ele, e ele então vai procurar Eliseu, e é nesse contexto, que o chamado de Eliseu acontece, num momento muito importante, da vida de Elias, em que Deus na sua sabedoria, sabia, sabia, que ele precisava, ter um discípulo, aquele que era o profeta solitário, aquele que era o profeta, que aparecia no deserto, aquele que aparecia diante do rei, aquele que aparecia, em tantas situações, precisava ter alguém caminhando do lado dele, então Deus, escolhe uma pessoa, para caminhar do lado dele, para ajudá-lo, para servi-lo, e nesse contexto, mais importante do que ungir dois reis, como aqui está no texto, era ungir um profeta, que pudesse continuar a obra do Senhor, depois dele, e esse homem foi escolhido por Deus, e foi Eliseu, e apesar desse texto, ser uma narrativa, dos fatos históricos, é também uma ilustração, dos processos, da nossa jornada espiritual, todos nós, na nossa jornada espiritual, temos que passar, por alguns processos, Elias, teve que passar, Moisés, teve que passar, e Eliseu, também teve que passar, mas você, também tem que passar, e eu, também tenho que passar, e eu quero olhar, para esse texto, do chamado, de Eliseu, para entender, quais são, os processos, de Deus, na minha vida, e na sua vida, como, às vezes, sem a gente perceber, faz parte, de um plano, diferente, de Deus, Eliseu, talvez, não entendesse, a dimensão, de tudo, que Deus, estava preparando, para ele, nem, nem entenderia, talvez, o papel dele, ao lado, de Elias, mas, ele tinha que passar, por esses processos, para poder, cumprir, toda a vontade, de Deus, assim como, às vezes, eu não entendo, os processos, eu não sei, o porquê, que Deus, está mandando, fazer isso, eu não sei, o paraquê, que Deus, está fazendo isso, mas, eu tenho que passar, por esses processos, então, quais são, os processos? a primeira coisa, que me chama a atenção, está logo, no versículo 16, assim, unja também, Jeú, filho de Nisse, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, como profeta, em seu lugar, a primeira coisa, que me chamou a atenção, é que Deus, escolheu, decidiu, chamar, o menos provável, dos seus filhos, para a missão, de andar com ele, ouvir a sua voz, e ser instrumento, de Deus, na terra, Eliseu, porquê Eliseu, era o menos provável? Porque, havia, naquele tempo, um negócio, chamado, escola de profetas, que vai aparecer, em segunda reis, capítulo 2, e que um, dos mentores, da escola, dos profetas, era Elias, existiam, os professores, etc, mas, o grande, inspirador, da escola, dos profetas, era Elias, e a gente, vai descobrir, que existiam, pelo menos, cem, profetas, que faziam, parte, da escola, de profetas, você vai descobrir, que eles, foram protegidos, não é, por um dos serviçais, do rei, numa caverna, alimentados, escondidos, quando Jezabel, queria matar, todos os profetas, e muito provavelmente, se alguém, fosse escolher, um sucessor, para Elias, escolheria, da escola, de profetas, fez o treino, capacitou-se, e assim por diante, e de repente, a gente vai perceber, que Eliseu, não estava, na escola, do profeta, que nunca, tinha andado, com Elias, que não conhecia, a linguagem profética, que não vestia, a roupa profética, na verdade, ele era um empresário, bem sucedido, a Bíblia vai dizer, que ele, administrava, doze juntas, de bois, gente, isso era, muita coisa, para aquele tempo, naquele tempo, é como se, uma propriedade, tá, é, uma propriedade, de agropecuária, tivesse, doze tratores, tá, porque uma junta, de bois, fazia o papel, de um trator, então, você imagina, provavelmente, era uma grande propriedade, e, ele tinha, doze, juntas, de bois, e, a Bíblia vai dizer, que ele andava, na última junta, de bois, e, isso era um sinal, para quem entende, um pouquinho, da cultura, que ele era, o administrador, de tudo isso, porque, ele estava, arando a terra, enquanto, ele estava vendo, o trabalho, dos outros onze, que eram, seus empregados, então, eu ficava, aqui atrás, para poder ver, fulano está lá, está fazendo direitinho, não, está, está meio torto, ali, aquele, aquele suco da terra, está ficando torto, tem que ir lá, parava, ia lá, fulano, arruma aí, para aí, está olhando para trás, tem que olhar para frente, porque, quem olha para trás, o Arato sai do lugar, não é, então, ele estava lá, comandando tudo isso, ele era um empresário, bem sucedido, de um, de um, de um trabalho, com empregados, ele estava administrando, mas, Deus tinha um plano, e um propósito, para aquele homem, que, talvez, nunca tivesse, sequer, imaginado, que Deus, poderia chamá-lo, para viver algo, tremendamente maior, mais poderoso, do que tudo, que ele havia feito, ou poderia fazer, na sua vida, ele era o improvável, provavelmente, ele era temente a Deus, mas, agora, ele aprenderia a andar, com o Senhor, de uma maneira, diferenciada, provavelmente, de alguma maneira, ele, conhecia a palavra de Deus, Deus, mas, agora, ele ia, ouvir, a voz de Deus, e, viver, os seus milagres, e, quando eu olho, para esse fato, na vida de Eliseu, eu, vejo, mesmo, se repetindo, em cada uma, das pessoas, que tem um encontro, pessoal, com Jesus, porquê? Porque, nós todos, somos os improváveis, se a gente, parar, para pensar, a Bíblia, vai ensinar, uma coisa, que é, tremenda, ninguém, busca a Deus, mas, Deus, nos busca, primeiro, se você, está aqui, hoje, é, porque, um dia, Jesus, foi buscar você, de alguma maneira, e, talvez, se a gente, conhecesse, a sua história, a gente, diria assim, você, não, não, poderia, estar aqui, eu, estava, conversando, algumas semanas, atrás, com o pastor Edil, marido, da, Sidélia, porque, temos, orado, para ter alguém, para trabalhar, conosco, na área, do departamento, infantil, e depois, de procurarmos, muitas pessoas, convidamos, a Sidélia, para voltar, e, eles, aceitaram, estão, voltando, essa, é outra, benção de Deus, está chegando aí, provavelmente, no mês de julho, eles, estarão conosco, aqui, para nos ajudar, e, eu, estava, conversando, com o pastor Edil, e, ele, estava, me contando, um pouquinho, da história dele, como é, que era, a vida dele, que, o negócio dele, era, tocar música, em baile funk, e, que, quem o conhecesse, no tempo, naquele tempo, como, poderia imaginar, que, ele, podia ser um pastor, porque, o negócio dele, era, ser empresário de baile, fazer evento, e, de repente, está pregando, o evangelho, agora, se a gente, olha para a nossa vida, diz, o que, que eu estou fazendo aqui, é porque, um dia, Jesus foi lá, e, bateu na porta, do nosso coração, e, não tem como, não tem como, a gente, fazer a obra de Deus, se a gente, não entender, que, nós fomos, chamados e escolhidos, chamado e escolhido, não é só o pastor, não, viu querido, chamado e escolhido, segundo a Bíblia, é todo aquele, que ouve a voz, do Espírito, e atende, se você está aqui, porque um dia, o Espírito de Deus, bateu na porta, do seu coração, e todos nós, somos os improváveis, mas nós estamos aqui, porque o Senhor nos chama, e Ele nos descobre, nos lugares, mais inusitados, e Ele envia, para nós, os seus profetas, e esses profetas, e esses profetas, chegam, junto de nós, e é o Senhor, que abre os nossos olhos, para perceber, a realidade, da sua presença, a graça, o poder, que vão além, de nós mesmos, simplesmente, porque, esse Deus, todo poderoso, nos ama, e tem um plano, para a minha vida, e para a sua vida, eu estava falando, com o Ramon, essa semana passada, não foi? A outra semana, eu acho que foi, não foi essa semana não, sei lá, me perdi já, também, você também, você também não sabe, e ele estava dizendo, que ele veio aqui, para rezar, não foi Ramon? Eu vou rezar, uns cinco minutos aqui, aí viu a igreja fechada, a igreja está fechada, não posso rezar, e de repente, chega um diácono, que eu não sei, quem é o diácono, mas você sabe, e disse para ele, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim rezar, então você chegou no lugar certo, está tendo uma reunião de oração, uma vigília de oração, vem para cá, e ele disse, agora eu vou ter que orar a noite inteira, estou lascado, mas mal sabia ele, que ele está orando, a vida inteira, porque Deus fez uma obra, na vida dele, da sua esposa, eles estão aqui, louvado seja Deus, sabe, os caminhos são improváveis, mas há um Deus, que está batendo na porta, da nossa alma, e dentro dos processos, da graça de Deus, essa é a coisa mais bonita, Deus escolheu você, você é um escolhido, você é uma escolhida, olha para quem está perto, fala assim, você é escolhido, agora escuta, você também, você é um chamado de Deus, você é amado de Deus, e sabe, se você se sente o improvável, você está muito bem acompanhado, porque Deus decidiu se revelar para a gente, por isso a gente tem que aprender com Eliseu, que ser o improvável, não é impedimento, só representa que Ele nos ama mais, que Ele tem um plano para a nossa vida, que a gente tem que estar aberto para esse plano, então não tenha medo, às vezes Deus vai colocar você, numa missão, que você acha que vai ser difícil, porque você não se vê capaz, você não vê em condição física, mas não se preocupa não, porque Deus gosta de usar os improváveis, porque Ele revela o poder dEle na nossa fraqueza, a força dEle na nossa fraqueza, e se tem uma coisa impossível, não se preocupa não, Deus é o Deus dos impossíveis, Ele não está esperando alguém, que tenha poder para fazer alguma coisa, Ele está esperando alguém, que queira fazer alguma coisa com Ele, e que se deixe guiar por Ele, segundo processo, que eu vejo aqui, é, aparece nos versículos 19 e 20, Elias saiu dali, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com doze juntas de bois, diante dele, e ele estava com a décima segunda junta, e Elias passou por ele, e lançou o seu manto sobre ele, e então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, e disse, deixe-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então eu o seguirei, e Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você, o segundo processo aqui revelado, tem a ver com o entendimento do chamado, eu queria que você imaginasse a cena, Eliseu está trabalhando com o seu, no seu campo, arando a terra, com a sua junta de bois, está supervisionando o trabalho, dos seus trabalhadores, quando se aproxima dele, um profeta, o profeta Elias, o mais conhecido, o mais famoso, o mais poderoso dos profetas, naquele tempo, naquele tempo, os profetas usavam uma capa, um manto, que era diferenciado, todo mundo sabia quem era profeta, por causa desse manto, esse manto era feito de pelo, de animais, e isso era quase um uniforme, então quando alguém aparecia, usando um manto, feito de pelo, de animais, alguém já dizia, esse aqui deve ser um religioso, deve ser um profeta, é como se você estivesse andando na rua, e visse alguém vestido de batina, tá, então você olha, deve ser um padre, não é, se você ver, com aquele traje característico, vai dizer, vai ser uma freira, mais ou menos assim, tá, então quem usava aquele tipo de manto, né, feito de pelos, a pessoa dizia, esse aí deve ser um profeta, porque não é uma roupa normal, comum, e ele está passando ali, tá, e, ele, não fala nada, se você olhar o texto, Elias não fala absolutamente nada, com Eliseu, ele passa por Eliseu, simplesmente tira a sua capa, e coloca sobre Eliseu, e continua a caminhar, sem dizer nada, olha ali a Bíblia, ele não fala nada, e deveria estar andando meio rápido, porque a Bíblia diz, que Eliseu, é quem corre atrás de Elias, e pede para ir comunicar aos seus pais, o que estava ocorrendo, e é nesse momento, que Elias vai falar, e olha só o que ele fala, vá, e volte, pois você já sabe, o que eu fiz com você, e muito provavelmente, ninguém ali, havia entendido, o que estava acontecendo, presta atenção, onde é que estavam as juntas de boi, de Eliseu? estava atrás, onde estavam os seus trabalhadores? Na frente, a Bíblia diz, que quem está no arado, não olha para trás, porque se ele olhar para trás, o arado vai se desviar, e ele vai perder o rumo, então significa, que estava todo mundo olhando para frente, ninguém viu, ninguém ouviu nada, ninguém entendeu nada, quando Elias lança a capa, e vai andando rápido, Eliseu entendeu, e ele então sai correndo, porque naquele momento, Deus através do profeta, estava revelando a Eliseu, que o Senhor o estava chamando, para andar com ele, e servi-lo por toda a sua vida, mas Eliseu sabia, apesar de ninguém mais saber, Eliseu tinha entendido, apesar de mais ninguém entender, porque de alguma maneira, o Senhor já tinha falado ao seu coração, e ele sentia, e ele entendia, que os bois e a terra, não seriam mais a sua paixão, que alguma coisa estava mudando, ele sabia que uma grande descoberta, estava nascendo dentro da sua alma, que Deus tinha algo mais para ele, ele sabia que Deus queria andar com ele, falar com ele, tocar a sua alma, ensinar a viver na plenitude do seu poder, e da sua graça, e sabe, esse é o segundo processo das coisas, do Espírito Santo em nós, é que nem todos vão entender, o que está acontecendo com a gente, para muita gente, pode parecer, não ter lógica, as coisas que Deus está fazendo dentro da gente, mas se você está sendo tocado, pelo Espírito Santo de Deus, e chamado pela graça dele na sua vida, você sabe, que Deus está falando com você, pode ser que ninguém mais saiba, que ninguém mais entenda, que ninguém mais, até aplauda, ao contrário, critique, mas você sabe, porque o Espírito está falando com você, e o pior é que as vezes, não tem palavra nenhuma, não tem palavra nenhuma, só tem aquele sentimento, e o pior ainda, é que não existem provas dedutíveis, olha, eu fui para a escola de profetas, eu treinei, eu me capacitei, não, só tem um mover do Espírito, um santo mover do Espírito, dentro da nossa alma, mas lá dentro da gente, é mais do que suficiente, por isso eu quero dizer uma coisa para você, se hoje você sente, a capa de Deus, sendo lançada, sobre você, na sua vida, então você tem que tomar uma decisão logo, corra, porque ninguém mais vai entender, só você vai entender, ninguém mais vai aplaudir, só você vai entender, e só Deus pode aplaudir, pois a bênção, ela passa pela gente, e nós temos que correr atrás da bênção, se queremos de fato, essa bênção sobre nós, você pode imaginar, se Eliseu não tivesse corrido, eu já disse para você, que eu leio a Bíblia, e fico imaginando, e se Eliseu não tivesse corrido, Elias tinha passado, tinha deixado a capa, e nunca mais ele ia pegar de volta essa capa, porque esse era um ato profético, ele não ia pegar, e muito provavelmente, Eliseu ia pegar a capa, levar para casa, ia quem sabe, colocar num lugar muito de destaque, como uma relíquia, e dizer, gente, eu ganhei, a capa de Elias, ele passou por aqui, e ele deixou a capa comigo, essa aqui é uma relíquia, das mais importantes da fé, ela está colocada aqui, nesse lugar de destaque, eu não sei, eu acho que ele faria um quadro, faria um lugar, um nicho bonito, da capa de Elias, eu fui o privilegiado, que recebeu essa capa, mas seria só relíquia, porque o significado da capa, e a bênção da capa, teriam passado, ele não seria o profeta Eliseu, ele não viveria a porção dobrada do Espírito, ele não viria os sinais de Deus, ele não seria a boca de Deus na terra, ele não seria o protetor de Israel, como disse o rei, quando ele morreu, ele só teria uma relíquia na sua casa, e sabe queridos, às vezes a vida espiritual é assim, tem gente que Deus vem e lança a capa, está entendendo? E a gente tem que correr, mas a gente pega a capa com muito respeito, e leva para casa, e se ufana, fica alegre, faz até propaganda da relíquia, a capa, mas perdeu a bênção, eu vim aqui para dizer para você, se os processos de Deus estão acontecendo com você, é um improvável, e se a capa de Deus está sendo lançada sobre você, se a bênção de Deus está passando, corre, 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 se não vira só relíquia, você vai ter que tomar decisões, que sejam adequadas ao desafio que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, eu me lembro que quando Deus me chamou, eu tinha 12 anos de idade, e Deus colocou a capa, e Deus é muito paciente, a misericórdia dele é tremenda, e ele me chamou 10 vezes, 10 vezes, ele orava, e Deus falava comigo, e eu entendia, que Deus tinha alguma coisa para mim, mas eu tinha só 12 anos, e eu me lembro que eu fiz uma oração, eu achei que era a oração mais piedosa que pudesse existir, e a minha oração foi assim, Deus eu só tenho 12 anos, quando eu crescer, o Senhor fala isso comigo, porque eu não tenho capacidade, de tomar uma decisão tão importante assim, com 12 anos de idade, quando eu crescer, fala comigo, e sabe né, eu me converti assim, eu abri a Bíblia do nada, e Deus falava comigo, até hoje faço, não tenho vergonha de dizer isso para ninguém, porque Deus me salvou assim, então ele continua usando esse método comigo, não estou dizendo que é o melhor método, estou dizendo que é o que ele usa comigo, e eu abri a Bíblia assim, aleatoriamente, sabe onde caiu? Jeremias capítulo 1, e a primeira frase que eu li foi, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar, você vai, porque antes de você nascer, no ventre da sua mãe, te constituir como profeta, daquele dia em diante, eu vesti a capa e nunca mais saí, porque eu entendi que a capa não podia ser uma relíquia, às vezes a gente, quando Deus está falando conosco, tocando o nosso coração, nos desafiando a viver uma vida espiritual diferente, a buscar mais o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria, a gente coloca um monte de coisas lógicas, eu tenho certeza que eu fui muito maduro, para quem tinha 12 anos de idade, você não concorda comigo? Eu fui muito maduro, eu até estava me achando maduro, Deus, eu só tenho 12 anos, não dá para tomar uma decisão dessa, mas sabe, Deus não quer que você seja tão maduro assim, Ele quer que você esteja nas mãos dEle, então se hoje o Senhor lança a capa sobre você, está dirigindo a tua vida, apontando alguma coisa, mostrando como você pode ser uma bênção, derramando uma bênção nova sobre você, corre, diz para quem está perto, corre, fala, corre, corre, e eu vou dizer para você, não guarde as relíquias, e não perca as oportunidades da graça, porque Deus está derramando graça, e Ele está colocando a capa sobre cada um dos seus filhos, há uma coisa linda na Bíblia, a Bíblia disse, lá no livro de Joel, e essa é uma coisa que a gente tem que ter na mente, lá há uma promessa no livro de Joel, porque no passado, para ser cheio do Espírito, e ungido do Senhor, só tinham três personagens, na história que podiam receber essa unção, o ungido do Senhor, o rei, o sacerdote, e o profeta, mas lá no livro de Joel, ele vai dizer lá, o seguinte, uma promessa, que ia chegar o tempo, em que todo aquele, que invocar o nome do Senhor, vai ser salvo, e que Deus vai derramar o seu Espírito, sobre os seus servos, sobre os escravos, sobre as escravas, sobre homens, sobre mulheres, para todos quantos invocarem o nome do Senhor, e nós vivemos nessa época, no advento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e você é o ungido de Deus, porque Ele derramou o seu Espírito, sobre a sua vida, Ele já lançou a capa, agora você precisa ser cheio, desse Espírito, porque Deus vai derramar, graça poderosa, sobre todos aqueles, que buscarem, mas alguns pegam a sanção, e colocam, na prateleira, como uma relíquia, enquanto o Senhor está dizendo, corre, 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 terceira coisa, e última, verso 20, hoje a noite eu vou continuar esse sermão, então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias, e disse, deixe-me beijar o meu pai, e a minha mãe, e então eu o seguirei, e Elias respondeu, vai e volte, pois você sabe, você já sabe, o que eu fiz com você, e é justamente isso, o terceiro processo, que precisa ser vivido, por alguém que espera algo do Senhor, é correr, se Deus está chamando, corra, compreenda o privilégio, a bênção, a honra, querido, você entende, a bênção que está sobre você, o privilégio que está sobre você, a honra que Deus está dando, tem alguns trechos da Bíblia, que a gente lê, passa por eles batido, e não entende a profundidade, Jesus vai dizer aos seus discípulos, uma coisa tremenda, ele vai dizer, já quando está no finalzinho, perto da sua morte, ele diz assim, o Pai, decidiu, dar, a vocês, o seu, o seu, reino, a gente lê aquilo, e não entende, Deus é o Rei, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, tudo que existe, nesse universo, não estou falando na terra não, nesse universo, bilhões de galáxias, é obra das suas mãos, e do seu poder, ele é dono de tudo isso, tem um mundo invisível, que a gente não conhece, milhões e milhões de anjos, tem coisas que a gente não entende, e Jesus está dizendo assim, Deus não está te dando apenas a vida eterna, Deus não está te dando apenas um, desfrute gostoso espiritual, Deus não está te dando apenas uma bênção materialzinha aí, ah vou comprar minha casa, vou fazer isso, não, Ele decidiu dar para você, por toda a eternidade, o reino inteiro dEle, Ele está dizendo, tudo que é meu é teu, e a gente não entende, e às vezes a gente fica olhando para os perrenguezinhos que acontece, as coisinhas lá, ah Deus, a minha vida, desgraça, desgraça, e ele falou, filhinho, você não entendeu que eu te dei o reino inteiro, é teu, é teu, uma senhora uma vez ligou para mim, falou, pastor, minha vida está uma desgraça, o senhor precisa orar por mim, eu falei, o que foi? Meu marido perdeu o emprego, eu falei, minha irmã, puxa que coisa difícil, é ruim mesmo, e vocês estão com algum problema, alguma necessidade, posso ajudar com alguma coisa? Ele falou, não pastor, graças a Deus, ele já arrumou o outro, está ganhando o dobro do que ganhava, vai ganhar o dobro do que ganhava, eu falei, tá bom, mas pastor, a minha vida está horrível, eu falei, é, porquê? Ah, eu tenho uma cirurgia, que ele vai ter que fazer, eu estou com medo da cirurgia, eu falei, o que que é, meu irmão, qual é o problema, qual é a doença? não, ele tinha um probleminha, que já faz tempo, que ele tinha que resolver, e como ele tem um bom plano de saúde, nessa outra empresa aqui, e a gente, ele vai ter que ficar parado um tempo, e ele vai ter que assumir, o novo emprego depois, então a gente decidiu fazer a cirurgia, agora, antes dele começar o novo emprego, eu falei, minha irmã, então eu não entendi nada, eu falei, não, minha vida está horrível, pastor, eu falei, minha irmã, toma vergonha na cara, tua vida é uma benção, você está entendendo o que eu quero dizer? Deus decidiu, dar a você, o reino, por isso, corra, corra, porquê? Porque aquilo que Deus está fazendo, é um privilégio, é uma benção, é uma honra, e se Deus está falando alguma coisa para você, não tem tempo, corre, mas não é sempre que isso acontece na nossa vida, às vezes, Deus está fazendo coisas tão tremendas, que a gente se perde, e não dá valor às coisas tremendas da graça de Deus, quando eu olho para a história de Saúl, o chamado de Saúl, não foi lançar uma capa, mas o chamado de Saúl, foi uma coisa interessante, ele vai buscar, as jumentas do seu pai, que tinham se perdido, e ele encontra o profeta, e o profeta fala para ele, que ele tinha sido separado, para ser rei de Israel, e ele diz, vou te dar alguns sinais, de que isso vai acontecer, aconteceu isso, aconteceu isso, aí vem um monte de milagres, suprimento e tal, e quando chega o dia da unção, e ele vê, que Samuel está lá, conduzindo o povo, dizendo, vocês vão ter o rei e tal, e começam os sorteios, porque a maneira que Deus revelou, foram os sorteios, e caem na família dele, sabe para onde ele vai? Ele vai se esconder, atrás da bagagem, e aí cai o nome de Saúl, e aí ele diz, mas Saúl não está aqui, e aí o profeta consulta a Deus, e Deus diz assim, está sim, mas ele está escondido, atrás da bagagem, e vai o povo lá, e cata o homem, atrás da bagagem, e traz, vem aqui ó meu, está vendo que Deus está te chamando? Tem muita gente escondida, atrás da bagagem, porque a bênção de Deus passa, e ele fica olhando de longe, comigo não, com o outro, comigo não, eu não quero, não, eu não quero, querido, se Deus está falando com você, corre, 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 está entendendo? Moisés, você lembra da história de Moisés? Eu acho incrível, Moisés está lá, com aquele idealismo todo, e ele tenta até libertar o povo na marra, mata alguém, não dá nada certo, fica 40 anos no exílio, e Deus fala com ele, e quando Deus o chama, ele diz, não, eu não quero, eu não vou, eu não vou fazer, e Deus vai brigando com ele, vai argumentando, vai falando, mas tem uma coisa que Deus faz, que começa a mexer no coração de Moisés, Deus diz assim, mete a mão dentro da tua capa, no teu peito, tira a mão do teu peito, e quando ele olha a sua mão, está leprosa, e gente, lepra naquele tempo, era uma doença horrível, não tinha cura, e segregadora, porque as pessoas que tinham lepra, tinham que se afastar das suas famílias, da sua casa, e morar nas cavernas, sem ter contato com ninguém, e quando ele olha aquilo, ele vê a lepra, e diz agora, aí Deus, põe a mão de novo, e tira, está limpa, tem gente que está assim, Deus está falando com eles, está esperando a tragédia chegar na sua casa, para dizer, eu preciso de Deus, está esperando, uma desgraça, uma doença, uma situação horrível, com seus filhos, para dizer, agora eu preciso da intervenção de Deus, porque Deus está chamando, está chamando, está chamando, e Ele está se escondendo, se você está ouvindo a voz do Espírito, corre, está entendendo? Corre, não perde tempo não, porque é um privilégio, e o que eu acho bonito, na vida de Eliseu, é que ele entendeu o privilégio, mesmo sendo improvável, ele entendeu a bênção, de trocar a sua empresa, para ser sócio do rei dos reis, ele entendeu, ele viu pela fé algo, maior do que jamais poderia fazer, ou conquistar, mediante o seu esforço, se não fosse a graça divina, e hoje eu vim aqui dizer para você, que Jesus está passando, não é um pastor que está passando, Jesus está passando aqui, e Ele está lançando sobre você, a capa dEle, e talvez você seja um improvável, mas Ele amou você, talvez as pessoas não compreendam, o que Ele está falando com você, mas você já entendeu, que Ele tem algo para a tua vida, e então agora, é a sua vez, de tomar uma atitude, porque Jesus vai passar, agora cabe a você, correr atrás dEle e dizer, estou indo, eu queria orar com você, nesse final desse culto, porque, eu sinto que Deus vai fazer, muitas coisas grandes, e tremendas, no nosso meio, mas eu tenho orado, incessantemente, toda madrugada, eu oro por esse assunto, Senhor, manda trabalhadores, para a tua Seara, levanta homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, que queiram ser de fato, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, e a boca de Jesus, gente que, queira amar pessoas, mais do que coisas, gente que esteja disposto, a ser mensageiro da paz, gente que esteja disposto, a orar, pelas pessoas, visitar as pessoas, amar as pessoas, levar a bênção do Senhor, enquanto experimentam, para si próprios, o poder transformador, de Jesus, gente que queira conhecer, a voz do Espírito, largar as relíquias, para vestir a capa, sabe, porque a gente, não vai conhecer, o poder do Espírito Santo, se não quiser vestir a capa, Deus não precisa, de bateria, sabe o que é bateria, acumuladores, de energia, ele é a fonte, ele precisa, de fios condutores, ele não precisa, de bateria, quando eu quero, guardar relíquias, eu estou dizendo, eu quero ser uma bateria, me dá um pouquinho, de poder, para eu ficar aqui, guardando esse poder, para o Senhor, eu falo, eu não preciso, eu sou a fonte, inesgotável, agora, se você quiser, ser um fio condutor, conecta comigo, que eu vou colocar, a maior descarga possível, para você ser uma benção, mas a gente tem que vestir a capa, e correr, hoje eu queria orar, com pessoas aqui, que o Espírito Santo, está falando, para pararem, de serem guardadores, de relíquias, para vestirem a capa, para ser instrumento, do poder de Deus, talvez, na tua história, você já foi, mas parou, por alguma razão, e hoje, Jesus está falando, para com isso, veste a capa, quem sabe, como Elias, entrou na caverna, e ficou lá descansando, Deus está dizendo, sai da caverna, que tem Eliseu, para ungir, veste a capa, se você é essa pessoa, fica de pé, aí no teu lugar, porque eu quero orar com você, eu quero pedir, bênção de Deus, sobre a tua vida, pedir que a unção, do Senhor, venha sobre você, pode ficar de pé, tem vários que já ficaram, se você está ouvindo, a voz do Espírito, fica de pé, fica de pé, e diz Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, estou aqui, quero vestir a capa, quero vestir, essa capa Senhor, quero vestir, o que o Senhor tem, para mim, eu quero, o que o Senhor tem, para mim, eu quero, e eu estou, disponível, e a gente vai orar junto agora, Pai,